Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tá tudo aqui ó, tá no esconderijo guardadinho, tudinho Mas Jacó, não é perigo você guardar esse dinheiro em casa não homem Pô no banco Pô no banco? Eles tem mil e uma taxa Como o dinheiro da gente tudo Então compre qualquer coisa Pô o que por exemplo? Sabe o Nicolau tá vendendo a fazenda Vai lá, compra as vaquinhas dele A gente tira o leite E faz queijo Aí nós vamos ter uma rendinha Só a sua paposa, vai com o padrão Micocê minha fru Porque não tem pasto, não tem fazenda, não tem nada Ô meu velho, mas nós não vamos ter a rendinha A gente vai lá e aluga o pasto Judite, minha fru Você não é burra do jeito que eu pensei não Vou lá agora Com licença fia Bom dia Bom dia O seu Nicolau tá aí? Meu batão tá aí A senhora pode me levar até lá? Vem comigo Ô Jacó, chega pra cá Opa, o senhor tá bom? Senta aí Não, na verdade Eu vim aqui pra fazer uns lingucinhos com o senhor Mas eu tô vendo a casa tá cheio Eu morro pra outra hora Deixa diz, apareceu o doutor Fernando De Belo Horizonte De Belo Horizonte Muito prazer Assessor Roberto Roberto Seu João da Erva Tudo bem Jacó Bom Senta aí, se acomode Ele ficou sabendo que as terras minha tava à venda e veio até aqui Ah, foi O Jacó é amigo aqui da região Ah, tá Honesto, trabalhador A gente faz o que pode né, seu Nicolau Mas me diga aí Jacó, o que que eu posso te servir? Vim aqui pra comprar as vacas do senhor Que pena Ô, que pena Por que? Vim de a fazenda Periquito, papagaio e tudo Rapaz, vamos ter dinheiro mesmo hein Mas que pena rapaz Trouxe o dinheiro aqui ó No Imbornal pra pagar o senhor as vaquinhas É, me desculpa mas agora é Já foi Mas você carrega dinheiro assim no Imbornal? É, aqui na roça é assim que irá Sapucaio e todo mundo anda pra lá pra cá Não é igual a capitão com aquelas premedeiras não né Interessante que o Imbornal dele tá cheio Mas como é que foi mesmo que o senhor ficou sabendo da terra do senhor Nicolau? Pela internet Tecnologia Voltei lá Volto Vi Gostei Comprei Aliás comprei também do seu João Almeida Ô rapaz, seu João da Ego o senhor vendeu também? Tudo Até o gado Até os boi Eu tava lá com 300 boi, falei compro também não é problema não Mas o senhor pretende investir na região aqui? Eu vou montar aqui uma indústria de álcool Ô sapucaio agora cresce mesmo, você que vai virar capitão É Eu e seu João vendemos a vista, só falta passar a escritura No tuto, o homem é rico mesmo hein O que você faz por aqui Jacó? Na verdade eu sou o tipo de catireiro que eles chamam por aqui, compra e vende de tudo que acha Sei, não gostaria de trabalhar comigo? Em que? Gerenciar meus negócios por aqui? Ah, senhor desculpa mas eu sou um homem fraco, você estuda né? Que isso, olhar pra você eu vejo que você é uma pessoa perspicaz, inteligente, capaz pra caramba Talvez nem descobriu ainda o talento que tem, não é verdade? E posso te pagar muito bem pra isso Dinheiro que até hoje você ainda não ganhou Eu não tenho água ainda, tá me dando um pobrema assim, uma vertigo Você já andou de helicóptero? Helicóptero? Sim Rapaz a última vez que eu tirei os pés do chão foi onde que eu subi na casa Pra arrumar antena no rádio Mas é engraçado ele né? Aliás vamos fazer o seguinte, vem comigo Vamos dar uma volta de helicóptero, você vai ver o tanto que é bom Peraí, o senhor tá falando pra eu andar naquele trem? Sim, claro Será que eu vou? Uau! Você vai se sentir no céu É mesmo? Vamos lá, vamos levar o ângulo Essa eu quero ver Essa região que você tá vendo aqui É a parte que eu comprei do Nicolau Aqui tudo é do Nicolau Tudo, toda a fazenda dele Essas outras terras que você tá vendo, próxima Nós vamos comprar tudo Vai virar cana Grande polo industrial vai ter aqui Chumbreta, ministro, tá comendo de novo? Uhum Então trata de almoçar logo e ajudar Jacó Que com certeza ele comprou uns gatos Sim senhor Então tá, come e vai logo Oh, mas faz o seguinte, a partir de hoje você trabalha pra mim Quer dizer que eu sou o novo gerente Claro e você já vai começar fazendo um favor Pega o gado que eu comprei de seu João Almeida Leva no leilão, vende à vista E deposita na minha conta Vou vender o gado do homem Combinado? Combinado Vou embora que Belo Horizonte me espera Vai com Deus viu, o homem tá de helicóptero Jacó vai trabalhar pro homem? Uai meu filho, sou o novo gerente geral agora de usina de água É, e eu matando a tua tapa aqui nesse jardim Coitado, por isso não filho, tamo aqui ó Vai beber um refrigerante uai Você tá falando com o novo milionário? Eu vou falar com o novo gerente Tchau 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 Seu Joaquim, é bom o senhor ter encontrado comigo aqui Que eu vou te entregar a Catarina e a carroça pelo preço que o senhor falou Agora eu sou o novo gerente geral, doutor Fernando, né? Vou ficar milionário, né? Coisa boa Judete, desce, carroça do homem Negócio feio Seu Nicolau, Fernando falando direto de São Paulo Quer dizer, de Belo Horizonte, né? Claro É que eu tô aqui na minha empresa, Golden Master Mas olha, segunda-feira eu estaria aí sem falta pra nós passarmos as escrituras E efetuar o pagamento pra vocês, não é verdade? Tá bom, doutor Fernando Peça pro seu João Almeida, mas o Jacó, me aguardar aí na sua residência, pode ser? Ah, pode deixar, eu trago eles Ah, fale pro Jacó levar o dinheiro que ele tem guardado em casa Que eu tenho um ótimo negócio pra ele Olha, eu sei que o senhor é advogado, conhecedor de muita gente Mas vou te falar um trem, viu? O Jacó não é pessoa que o senhor deva relacionar aqui em Sapucaia, não Como assim? É mau caráter, pistoleiro? Não, não é isso É o tipo de pessoa esperta que só baga em saboado Não entendi, senhor Nicolau Olha, o senhor não tem ideia do tanto de gente que ele já passou pra trás aqui nessa região Eu sei muito bem como lidar com esse tipo de gente, pode ficar tranquilo Ó, um abraço e até segunda, viu? Tô aguardando o senhor Acorda Jacó, acorda, homem de Deus O homem tá chegando Homem, que homem? Doutor Fernando Mas hoje é segunda-feira? João Almeida Como é isso? O senhor tá bom? Vamos sentar O senhor chegou em boa hora O senhor viu lá o dinheiro já tá na conta do senhor Vim de Osborne e minha filha passou Tô gostando, Jacó, tô gostando Depois eu te passo a comissão, viu? Mas vamos ao que interessa Eu vim pagar vocês Ah, mas peraí Antes a gente não tem que ir no cartório mexer com a documentação? Depois a gente vê isso, não tem problema O importante é efetuar o pagamento Só que eu vou pagar com cheque Porque você sabe que hoje em dia Ninguém em sã consciência Carrega esse tanto de dinheiro Pra fazer um pagamento, não é verdade? É, principalmente por causa da roubalheira, né, Jacó? Mas tá uma furtaria, né, senhor João? Isso, senhor E eu pedi pro assessor levantar a despesa do cartório Vai ter esse gasto aqui, lá no cartório Que que é isso? Brincadeira Olha aí, Jacó Nossa, assim, ó Mas o governo tá metendo a mão mesmo, hein? Ave Maria Olha que deu aí Uai, beirando um absurdo Mas que absurdo E aqui é que tá o problema Porque o cartório não tem como pagar com cheque Eu vou precisar pagar em dinheiro Que povo desconfiado, gente Mas, doutor Fernando Por que que o senhor não vende as vacas pro Jacó Que o senhor comprou do Nicolau E paga o cartório, hein? Perfeito Pode ser, Jacó? Deu certinho, porque eu tô doidinho pra comprar as vacas, viu? Perfeito E eu te passo pelo mesmo preço que eu comprei Até porque meu foco é outro Uai, eu sei quanto foi, uai O dinheiro tá aqui, a conta Então fica combinado Passou pra eu conferir, hein? Olha aí que tá tudo aí Conta aí, assessor Vai conferindo aqui pra mim Dinheiro, né? Você acha que dá? Ainda vai faltar pra despesa do cartório É Tá, mas eu tenho uma ideia Não sei se o senhor Nicolau concorda O senhor não tem aí mais uns 30 mil pra me arrumar em dinheiro E eu te dou o cheque, você cobra tudo Uai, ajuda o Zoma aí, senhor João Não recebi ainda Hoje, mas que quebrabeira, hein? Eu tenho quase isso É Mas é um dinheiro que eu ia pagar a plástica que a mulher fez Não, e a dona Claudilde fez a plástica? Ela tirou tanto cor do bucho, sobrou o corpo Fazer um menino cinco anos Bom, me desculpe, senhores Vamos pro cartório Vamos Mas peraí, nós não vamos comer primeiro não os legumes? Mas então Vamos comer lá em Sapucaia É melhor, a gente ganha tempo Tudo por conta Então, por favor, vamos ir Vamos embora, Jacó Espera aí Dá pra ir É meu velho Vendeu minha herança Vem disso Herança, dinheiro na mão É muito melhor E depois eu vou comprar aquela loja lá na cidade grande pra você Não era esse o seu sonho? Ó Será que o helicóptero quebrou? Pode ser Porque já faz umas quatro horas que nós estamos aqui E até agora o doutor Fernando não chegou Só João da Égua nós foi roubado Roubado? Mas como é? Mas ainda bem que eles deixaram o cheque Olha, o senhor é bobo demais Não tá vendo que esse cheque é roubado, criatura? Roubado Passaram pra trás A culpa é sua, tá vendo o que você foi fazer? Ó, vocês param de briga, uai? Vamos chamar a polícia Que, mané, chamar a polícia? Vamos alcançar o helicóptero de caminhonete Mas você é trouxa demais Alcançar um helicóptero Já tá chegando em Belo Horizonte Uns horas dessa Ou São Paulo, sei lá Na caminhonete vem dessa Nós foi roubado, só João da Égua Vou passar pra trás Meu dinheiro foi embora Você quer saber de uma coisa? Tem um velho ditado Dinheiro de trouxa é matula e de malandro É nós quatro